Olá pessoal, tudo bom? Esse é o meu sinal. E hoje é um dia assim muito especial. Estou na semana 7 do dia 2. E por que esse dia é especial? Porque eu quero muito agradecer, estou muito grata a todos vocês que são alunos da Universidade da Libras e pessoas também que estão assistindo a Semana da Libras. Quando eu abri, que vi os comentários, nossa, fiquei feliz, eu quero agradecer. As pessoas agradecendo também, o professor Madison, agradecendo a Raquel, agradecendo a Universidade, também me agradecendo, me parabenizando pelo desafio. Pessoas de vários estados falando comigo, me incentivando, me parabenizando, eu estou muito feliz, estou muito agradecida mesmo. É, porque assim, o método, ele é muito bom mesmo. Eu consegui, gente, sabe, desenvolver, eu encontro o surdo, eu converso e isso é muito bom, eu fico muito feliz. Então assim, vocês também conseguem, certo? Quando eu me matriculei nesse curso, eu fiquei vendo o seguinte, que se vocês também quiserem, se vocês prestarem atenção em tudo, seguirem o método, assim como eu fiz quando eu entrei nesse curso, você consegue. Porque eu também consegui, eu fiquei muito feliz, eu estou muito, muito agradecida mesmo. Então assim, vocês estão torcendo muito por mim, eu fiquei muito feliz, um super beijo para todos vocês. E amanhã, eu estou novamente aqui, tá bom? Tchau!